O programa Iluminuras de hoje se dedica à literatura digital. É um estilo que utiliza ferramentas próprias das novas tecnologias, como GIFs, hipertexto, multimídia, animações. Para entender melhor o funcionamento dessas múltiplas linguagens, eu recebo o editor Tagore Alegria. O mundo digital, como é muito livre, está criando e bolando toda vez que a gente nem sabe o que vai acontecer. Tem realidade aumentada, tem QR Code, tem hiperlink. Também converso com o historiador, escritor e jornalista Rodrigo Dual. A literatura digital, você pode colocar tudo o que a tecnologia te oferece para deixar mais atrativa a leitura. O programa começa com o historiador, escritor e jornalista Rodrigo Dual. Rodrigo, em primeiro lugar, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço participar mais uma vez do programa. Rodrigo, você é autor de três livros, Pintura Morta, Luz, Câmera, Repressão e Estrada do Além. Todos estão também digitalizados. O que é diferente da literatura digital? Conta para a gente quais são as peculiaridades dessa nova linguagem. A literatura digital, ela vem para contribuir à divulgação da própria literatura. Você capturar mais leitores. Você tem muito acesso à internet hoje, acesso a plataformas digitais. Então, você vai capturar esses leitores que, às vezes, não gostam do livro impresso. Ele acessa a internet e procura literatura digital. Tem uma diferença importante que eu gostaria de destacar entre literatura digital e literatura digitalizada, vamos dizer assim. São coisas completamente diferentes? Sim, são completamente diferentes. A literatura digitalizada simplesmente é o seguinte. Você tem um livro impresso, você digitaliza e disponibiliza na internet, naquele chamado e-book, que é o livro digital, que se diz livro digitalizado. Mas a literatura digital, ela é muito mais que isso. Ela é muito mais que um simples e-book. A literatura digital, você pode colocar tudo que a tecnologia te oferece para deixar mais atrativa a leitura. Então, por exemplo, no livro digital, na literatura digital, você pode colocar um hipertexto, você pode colocar uma animação, você pode colocar outras ferramentas para atrair de crianças, as pessoas mais velhas, para elas lerem um livro totalmente interativo, um livro, vamos dizer assim, com movimento, com ação. Então, isso é a literatura digital. A literatura digitalizada é simplesmente você digitar as páginas do seu livro impresso e disponibilizar na internet. E você fez isso com pintura morta, que é um livro que tem impresso também. Você levou digitalizado ou você incluiu esses mecanismos, esses elementos todos? O pintura morta é uma coletânea de 18 contos com 50 mini contos. O meu primeiro livro, Luz, Câmara, Repressão, eu fiz impresso e também digitalizei ele, transformei ele em book, assim como eu fiz com pintura morta. Eu trabalho muito hoje, hoje eu me considero um micro contista, que o micro conto é um tipo de literatura, um gênero literário que ganhou muita força a partir da década de 1990, entendeu? Então, está conquistando cada vez mais adeptos. Então, hoje eu escrevo meus mini contos, escrevo mini contos todo dia e publico eles nas redes sociais, em plataformas digitais, para atrair esse pessoal que não gosta muito do livro impresso, que não gosta de ler, por exemplo, um romance de 300, 400 páginas. Ele lê o mini conto acessando a internet, acessando minhas redes sociais e tem um contato com a literatura, entendeu? Então, ele lê um mini conto de três, quatro linhas, de uma linha até e tem o seu contato com a literatura. E você acha que mini contos, né, tem tudo a ver com literatura digital, justamente por ter esse dinamismo? Porque mini contos a gente está falando de uma frase, três frases, essa coisa mais rápida, né? Tem essa ligação direta com essa nova linguagem? Sem dúvida, né? A internet hoje, você pode ver nos sites de notícias, né? É tudo muito dinâmico, é tudo muito rápido. Então, os mini contos, eles podem se multiplicar na internet, que não tem espaço, não tem limite de espaço, e aí a pessoa pode ler rapidamente uma história, pode ler rapidamente uma situação que ela vai ter e ela vai ter um contato com a literatura. O mini conto é também literatura. A rede social hoje, a internet, na década de 90 para cá, foi realmente um boom, uma mudança de comportamento, a sociedade se adaptou. Hoje a gente faz tudo pelo celular, resolve a vida, o banco, estuda, né? Você acha que é um caminho natural mesmo a literatura estar se adaptando as novas tecnologias, as novas linguagens, porque é o papel dela, você acha? Tudo tem dois lados, né? A tecnologia pode ser usada para o mal e a tecnologia pode ser usada para o bem. Um dos pontos positivos da tecnologia, e aí falando da literatura, é que você pode fazer literatura hoje, no caso dos mini contos, usando o celular. Então, isso é muito bom. E as pessoas que você atinge, usando as redes sociais, é uma quantidade enorme. Então, você pode divulgar seu trabalho gratuitamente, né? Você publica nas suas redes sociais e tem o feedback instantâneo. E a questão do feedback ser instantâneo é fundamental, porque aí você melhora, você melhora como escritor. Você vê em que ponto que você está falhando, em que ponto que você pode melhorar. Você recebe elogios também, que não é nada ruim, entendeu? Então, esse retorno que você tem do leitor é fundamental para que você melhore a sua carreira literária. Agora, vou tocar num ponto aqui sensível, né? O Rodrigo é secretário-geral do sindicato dos escritores aqui do Distrito Federal. E eu queria saber como é que é o feedback dos escritores em relação à literatura digital. Há um certo preconceito? As pessoas estão comprando essa ideia, digamos assim, entre aspas, ou há ainda um afastamento da academia literária, que eu digo, em torno dessa nova linguagem? Eu acho assim, assim como na música, em outras artes, a literatura sim é uma arte, tem espaço para todo mundo. Você tem a literatura impressa, que você quer sentir a textura do livro, quer sentir o cheiro do livro, quer pegar o livro nas mãos e folheá-lo. Essa relação aqui não tem preço, né? Você se envolve, você toca. E há muita resistência com quem não gosta de ler o livro digital por isso, né? Acho que a interação não é tão forte. Sim, mas tem um espaço da literatura digital. Tem pessoas que se adaptam com literatura digital melhor até do que com a literatura impressa. Com o advento da literatura digital, não quer dizer que vai acabar a literatura impressa, mas não tem preço, não tem coisa mais prazerosa para quem gosta de ler, na minha opinião, do que sentir a textura do livro, do que folhear o livro, de voltar, por exemplo, e reler uma parte que você gostou, entendeu? Então, esse prazer de folhear, de sentir o material do livro, o cheiro do livro é fundamental. Mas literatura digital está aí, ela é importante, tem a internet, quase todo mundo tem acesso à internet e isso facilita para formar novos leitores, para capturar novos leitores para esse mundo da literatura. E é importante também para o escritor porque é uma forma dele fazer publicações independentes também. A internet, ela acaba propiciando isso. Sim. Porque publicar livros hoje no Brasil é muito difícil? Publicar livros no Brasil é muito difícil, por quê? Por vários motivos. Primeiro que a nossa educação é de péssima qualidade, então não há esse incentivo à leitura. Publicar livros no Brasil, se você não é um autor muito conhecido, é caro, entendeu? Você tem que bancar, você tem que tirar dinheiro do bolso para você realizar esse sonho de colocar no papel e publicar o livro as ideias que você tem na sua cabeça. Outro motivo, como não há uma política séria de incentivo à leitura, nós somos um país que lê pouco, entendeu? Veja bem, lê pouco não quer dizer que lê mal, apesar que nós lemos mal também. Nós lemos pouco, há pesquisas, estudos aí que o brasileiro lê de um a dois livros por ano e mesmo assim, às vezes, não termina de ler esse um livro ou esses dois livros. Agora, Luz, Câmera, Repressão, a gente fala um pouquinho sobre o seu livro, tem o outro aqui, Estrada do Além, que é de poesias e o Pintura Morta. Esse aqui, por exemplo, Luz, Câmera, Repressão, memórias de personagens que tiveram suas vidas influenciadas pela censura de filmes durante o regime militar no Brasil. Rodrigo, esse livro aqui, essa narrativa, pode ser transformada para a literatura digital ou não, porque entra naquilo que a gente falou? Ou qualquer obra pode? Eu acho que qualquer obra pode, mas tem que se utilizar de forma inteligente as ferramentas. O Luz, Câmera, Repressão, por exemplo, você pode transformar ele para a literatura digital. Ele já está transformado para a literatura digitalizada. Que é outra coisa, que é o e-book. Mas, no caso da literatura digital, posso muito bem inserir alguns hipertextos. Por exemplo, nesse livro, eu falo muito de cinema, entendeu? Então, eu coloco um sem número de filmes que foram vetados. Então, eu posso, por exemplo, quando eu transformar ele para a literatura digital, inserir trechos de filmes para ilustrar o parágrafo que o leitor está lendo. Então, por exemplo, eu falo de determinado filme, vamos pegar um filme do Jesse Valadão, que eu falo muito nesse livro. Pego, insiro um trecho de um filme, né? Para ilustrar o parágrafo que o leitor está lá lendo. Posso inserir hipertextos, posso colocar link do Arquivo Nacional para que o leitor possa ver alguns documentos no site do Arquivo Nacional. Então, você tem uma quantidade enorme de ferramentas que você pode contribuir para enriquecer o teu material impresso, transformando ele para a literatura digital. Maravilha! Quais são as suas redes sociais, para quem quiser acompanhar os seus minicontos, ter acesso às suas obras digitalizadas e à literatura digital, que são duas coisas, duas linguagens diferentes, né? Por favor. Então, o Facebook ainda que eu tenho, que é... Basta digitar meu nome lá, Rodrigo Dual, e aí me acha, entendeu? Me adiciona lá, que eu aceito, sem problema nenhum, entendeu? Justamente para ter mais leitores para os meus minicontos. E trocar ideias também sobre literatura digital, né? Sem dúvida, sem dúvida. Que você acha que é um caminho, você acha que é o futuro, e você pretende publicar os seus próximos livros somente se dedicando a isso? Olha, somente a literatura digital, não. Eu ainda quero apostar, por mais que seja ambientalmente incorreta, eu ainda quero fazer livro impressa, e aí depois realmente transformar ele para literatura digital. É a prova que tem espaço para todos, né? Tem espaço para... Para os livros impressos, literatura digital... Sim, tem espaço para tudo. É aquilo que eu costumo falar, né? Quando a internet apareceu, disseram que o rádio ia acabar, e o rádio está aí mais forte do que nunca, né? Quando a televisão apareceu, disseram que o jornal ia acabar, entendeu? E não acabou. Tem espaço para todo mundo, assim como na literatura. Ok. Rodrigo Dual, mais uma vez, muito obrigada, Rodrigo. Jornalista, escritor, historiador, obrigado pela participação conosco. Eu que agradeço. A gente faz agora um breve intervalo, daqui a pouco eu volto a falar sobre literatura digital, com o escritor Tagore Alegria. Até já. Animação, hipertexto, som, GIFs. Tudo isso são elementos utilizados na chamada literatura digital. Mas como o mercado editorial tem se adaptado às novas tecnologias, a essa nova linguagem? Sobre esse assunto, eu converso agora no segundo bloco do programa, com o editor Tagore Alegria. Muito obrigada pela participação conosco. Muito grato, Rafa. Bom, você é dono da Tagore Editora, que publica os livros digitais e impressos. Como é que foi a entrada nesse mercado? Quais os investimentos que vocês tiveram que fazer para se adaptar a essa nova linguagem digital? O mercado digital, eu acredito que é um mercado de teste. Então, quando eu entrei nesse mercado, com a ideia de trazer os livros que estavam impressos, que sempre as pessoas reclamam que o livro é caro, etc. Vamos colocar então esses livros impressos de uma forma mais barata. No digital, eles já estavam publicados, então fui e peguei vários, acho que quase mais de 100 títulos que eu gosto e trouxe para essa plataforma digital, para a gente começar a divulgar. E aí começou a aparecer os detalhes desse mercado, que é um mercado muito além de que simplesmente colocar o livro em uma livraria digital. Até porque no processo da livraria digital, nem as distribuidoras digitais estavam preparadas para isso. Então, por exemplo, várias faliram, duas nesse meio do caminho faliram, porque também não estavam preparados, porque o mundo digital não é o mesmo do mundo do livro impresso. Quais são as peculiaridades? Hoje, está muito ligado à quantidade de divulgação que você faz disso. A gente esquece que hoje o mundo está dentro dos tablets, dos celulares. Se a gente não tiver com aquela informação, dizendo para aquele livro que aquele livro é interessante, está fácil o acesso dele, não vai fazer diferença nenhuma. Isso que a gente está falando é o livro digitalizado. É, exatamente. E quando a gente amplia mais um pouco e fala sobre essa linguagem da internet, quando usa um meme, por exemplo... Sim, sim. Aí você dentro do livro digital hoje, que aí já não é mais a digitalizada, não saiu do papel para ir para o livro, e sim ela foi criada dentro do mundo digital, ela aceita tudo. Então, as pessoas têm que ver. Eu, eu, pessoalmente, eu estou lendo um livro digital, eu aperto no hiperlink, desse hiperlink eu vou para uma página e assisto um vídeo de uma autora. Só que é o seguinte, nesse meio do caminho, eu já saí do livro, estou no vídeo, e aí eu vi um anúncio, eu vi não sei o quê, e aí o livro fica para trás. Fica muito bagunçado. Eu acho, eu, pessoalmente, não gosto. Eu gosto do mundo da literatura digital, essa literatura que estão fazendo hoje, que é uma literatura de teste, que as pessoas estão escrevendo, como existe uma ferramenta muito famosa, chamada Watchpad, que as pessoas começam a escrever seus livros lá, e aí, lá, pessoas começam a curtir, ver, comentar, etc. Mas aquilo ali é digital, é totalmente mutável. Ele pode chegar e refazer o começo, porque as pessoas não gostaram. Não é uma coisa que você publica e não tem jeito de mexer. E é esse o objetivo, né? Essa obra não vai ser publicada, porque tem isso. Não, essa obra será publicada. Mas tem obras que são feitas somente para a plataforma digital, a literatura digital, e ela não vem para o papel, porque não cabe no papel? Só não cabe no papel vídeo, porque o restante cabe tudo. Mas... Agora, livro é um produto, e o produto precisa se adaptar ao consumidor, aos novos tempos, né? A sua editora, ela vai seguir esse caminho, o mercado editorial, você acha que é um caminho sem volta, a adaptação a essas novas linguagens? Eu acho que eu, sinceramente, continuarei dentro do mundo do livro, do livro digital, e agora, para uma linguagem que já não é tão nova, que tem mais de 30 anos, que é o audiolivro, e a gente, bem mais, né? Porque se a gente lembrar que eu escutava Proof de Fantasminha... Já em CD? Não, em disco, entendeu? Eu escutava isso, e aquilo lá era um audiolivro, né? E a gente, hoje, agora a facilidade é muito maior, hoje você pode alugar milhões deles, pagando por mês, e você pode ir escutando. Eu gosto muito disso, acho que essa é a minha parte moderna, indo para esse canto. Eu acho que o audiolivro, para mim, até por causa do mercado brasileiro, né? Que a gente tem, a gente não tem uma quantidade tão grande de pessoas que tenham capacidade de ler e compreender textos, né? O audiolivro, ele traz uma... Eu acho que amplia largamente... Acessibilidade também, né? Acessibilidade. Para os cegos, né? Para várias pessoas que têm deficiência, ou para a deficiência mesmo, até da leitura. Agora, você trouxe alguns livros da sua editora, temos aqui tablets também, que eu sei que você prefere, o livro de papel, daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso. Tem um Saramago ali, uma história bem bacana, vamos falar também. Mas eu queria mostrar aqui esse QR Code, que é um símbolo onde o leitor pode interagir com informações adicionais do livro, né? Esse livro aqui é o livro da Daniela, Abraço à Sombra, Daniela Migliari, não é isso? Uma escritora brasiliense. Me fala desse trabalho de vocês, da editora, em trazer essa informação adicional. São vários livros com esse QR Code? Ou esse aqui é o primeiro? Esse livro é interessante porque os textos vieram, os vídeos vieram antes do texto. Vieram textos que ela escreveu, depois ela fez vídeos, e depois virou um livro. Então, esses vídeos foram muito importantes, até porque deram bastante repercussão. E aí, o que a gente fez? Colocou um QR Code. A gente poderia colocar um link, né? Mas aí você vai digitar um link? Você não vai fazer isso. E o QR Code traz essa facilidade, né? Você só apresenta, se você colocar a sua câmera, do seu telefone, apertar para o QR Code, hoje todos os celulares já conhecem o QR Code e já abrem a página da internet para isso. E aí você já assiste. É, já é muito utilizado o QR Code hoje, em revistas, jornais, enfim. Mas é muito bacana, né? Que é o mercado editorial, a literatura se adaptando a esses novos tempos. Existe hoje, até, chama Realidade Aumentada, não sei se você já ouviu falar. Que é também um código, você vai, você pega essa, você coloca uma imagem, você apresenta o seu celular ou qualquer coisa, e aquela imagem sai do livro. E aí chama de Realidade Aumentada. Estão usando muito em livros de medicina, até, também estão usando em livros de, adoram, para dinossauros, né? Dinossauros estão, tem um monte, eles estão fazendo sobre isso. E é bem legal. São, são as brincadeiras que fazem, que é engraçado, que é uma adaptação do papel, e o digital tentando aí, esse namoro, né? Porque disseram que um ia brigar com o outro, mas que, na verdade, são dois, são dois grandes parceiros que fazem com que a gente goste mais ainda do livro, né? Do conteúdo. Seria a minha próxima pergunta. É o namoro, então? Não tem briga, tem espaço para todo mundo? O digital concorre com o impresso ou estão ali, lado a lado? Eu acredito que são namorados, né? Porque o digital, eu acredito que ele respeita, não é que ele respeita, mas ele tenta se adaptar, né? E como é, o digital é a criatividade pura, né? Aqui é a nossa criatividade materializada, que fica para a posteridade para sempre. Se a gente pensar que um livro desse hoje, com o tipo de papel que a gente usa, principalmente esse amarelo, vai durar 200, 300 anos, e a gente não sabe disso do mundo digital. Então, o mundo digital, como é muito livre, está criando, bolando toda vez que a gente nem sabe o que vai acontecer. Tem realidade aumentada, tem QR Code, tem hiperlink, tudo que é jeito. Então, a gente tem esse namoro entre os dois que eu acho que é fantástico. E o que a gente puder usar, né? Eu sempre, como editor, eu sempre vejo o que eu gosto e o que me dá alegria de ver. Quando eu vejo assim, ah, que legal, isso aqui é uma coisa que ajudou. Então, vamos aplicar. Tagore, e-book é muito prático hoje em dia. Nós podemos ter aqui num tablet centenas de livros, milhares de obras, né? É prático carregar, é leve, né? Mas o livro de papel não tem preço. Essa interação, o toque, eu sei que você gosta. E você trouxe um Saramago aqui, um clássico de José Saramago, não foi por acaso. Por favor, conta pra gente a história desse livro e o que somente o livro de papel proporciona, né? Com certeza. Que são experiências diferentes. A literatura digital também, ela proporciona emoções, sentimentos, uma interação que aqui nem sempre você consegue, mas aí a prova de que é único. É, eu acho que... Essa aqui é uma defesa do livro e do papel, né? Eu acho que, como a gente falou que é na biblioteca do Instituto Camões, na Embaixada de Portugal, nada mais trazer um dos livros que... O livro digital não traz, né? Então, por exemplo, hoje, um livro desse presenteado pra mim, pelo meu pai, que é uma coleção dele, dos livros do Saramago, todos autografados. Está lá. Esse aqui, desde 1986, com o autógrafo pra ele. Então, quer dizer, eu acho que essa é uma das experiências pra quem gosta de livro, né? Inclusive com o detalhe da livraria, com a etiquetazinha da livraria onde foi comprada. Quer dizer, são esses detalhes que, pra quem gosta de livro, que aí já acho que é um nível um pouco mais, assim, de colecionismo, de carinho, né? Isso o digital não consegue trazer, né? E a gente nem sabe o que vai ser esse mesmo livro que, por exemplo, foi publicado só no digital. Faz de conta o que já aconteceu com a gente publicando livros, por exemplo, de um livro de matemática que era só publicado na internet. O autor morreu e desligaram o servidor onde tinham os livros. Todos foram perdidos. Coisas que a tecnologia, infelizmente, isso acontece, né? Exatamente. Então, um dia será... Claro, obviamente, isso será resolvido, né? Mas esse tipo de coisa não acontece. Esse tipo... Pra quem gosta de ter estantes de livros dentro de casa e os livros, cada um conta uma história, né? Você, quando vai no lançamento de livro, é uma história do que você passou. Aquele livro se te influenciou, as suas anotações, etc. Apesar que o livro digital também pode ter suas anotações. Mas, é um momento. É um momento. E é um momento no tempo. Isso aqui foi um momento no tempo. Em 1986, existia... Meu pai foi num lançamento prestigial do Saramago, etc. E ganhou um autógrafo dele e que agora passa pra mim. Como é que vai ser feito isso também no futuro, né? Eu vou passar meu... Eu vou passar um pendrive com todos os meus livros pro meu filho. Mas vamos voltar pra 2019. É a realidade, né? É, a realidade é imensa. Eu acho que... O mercado está se adaptando. A garotada adora. Acho que eles gostam mais disso aqui do que do livro de papel, né? Você acha que é uma porta de entrada interessante pra gente finalizar o programa? Pra esse acesso, esse primeiro contato com a literatura? Pra quem nunca leu um livro de papel? A tecnologia, a literatura digital, ela pode propiciar esse contato, esse gosto pela leitura? Eu acho que ela é uma ferramenta para quem quer começar a ler que está muito disponível, muito fácil. Se ela tem, obviamente, o dispositivo na mão dela. Algum computador, etc. Que hoje as pessoas estão tentando fazer o máximo que ela... Mas eu acho que o que traz exatamente essa possibilidade é a quantidade de acesso. Ser muito fácil. Se ela quiser ler toda a literatura em domínio público, hoje está tudo dentro da internet. Então, já há as ferramentas e o livro eletrônico, ele te proporciona isso, né? Uma facilidade de acesso. Aqui a gente teria que ir para uma biblioteca, teria que ir fazer isso, realmente é. Então, na verdade, a questão é as novas gerações que vêm, elas vêm com todas as possibilidades. E o que precisa dela? Ter a vontade de querer ler, de ser um leitor. Que bom, né? Que temos várias possibilidades e espaço para todo mundo, né? Está agora a alegria. Muito obrigada pela sua participação conosco. Foi um prazer conversar com você. O prazer foi meu, Rafa. E eu acho que agradecer vocês e esse trabalho dessa sua equipe fantástica que traz aí luz, né? Que falta em tanto nessa literatura nossa, principalmente na nossa literatura brasileira, que precisa de programas como o seu para estar trazendo um pouquinho, né? Você traz de cada autor, de cada histórias, etc. e que vai de uma forma digital para todo mundo e para que a gente tenha acesso encantando muita gente e inspirando muita gente a vir a ler. Muito obrigada. E o Iluminuras é digital, está na internet, é só você acessar youtube.com.br TV Justiça Oficial e rever este ou outros programas a hora que você quiser. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau, tchau.